Boa tarde pessoal, meu nome é Thomas, motorista Uber há 10 meses e hoje vamos estar fazendo o último vídeo da série de 7 vídeos mantendo a consistência, então até aqui já mantemos a consistência né, era pra gente terminar o vídeo hoje né, fechando os R$ 1.500,00 pra tirar R$ 500,00 pro combustível e nos sobrar R$ 1.000,00 mas acabou que a gente já fez ontem, já quebramos a meta ontem, já hoje estamos só no lucro então, mas vamos trabalhar, porque a gente precisa né, não adianta ficar em casa jogando videogame vamos jogar videogame na hora que o bolso estiver bem cheio, daí vamos jogar bastante videogame, por enquanto não dá né pessoal então é o seguinte ó, vou fazer o vídeo de hoje, vamos ver com quanto é que a gente vai fechar mas eu quero mostrar pra vocês então como é que tá aqui ó, nossos ganhos aqui pessoal ó ontem no fim então, eu depois que terminei o vídeo ali pra vocês, que tava com R$ 4.18,00 como viram as 4 da manhã, eu continuei até ir pra casa e fiz mais umas corridinhas aqui ó, que daí vai mostrar pra hoje, eu já tenho R$ 40,00, eu não trabalhei ainda hoje né, eu trabalhei ontem mas tá aqui eu fiz ainda umas duas corridas eu fiz ó, depois das 4 da manhã que eu gravei o vídeo ali ó 4,50 eu fiz uma, parei pra um cafezinho depois do vídeo e depois eu fiz mais outra ali ó às 5,36 já era perto de casa e já fui pra casa e vou começar agora então pessoal tá, então nós estamos já com R$ 1.710,82 ó aqui tá os ganhos aqui mostrando que eu tenho R$ 1.697 em ganhos, mais R$ 3,50 de um pedágio e promoção por convite de usuário que eu não tenho a menor ideia do que que é né já, e ganhei R$ 10,00 nesse convite que eu não sei o que que é e ganhei, já recebi R$ 1.045 em dinheiro né e o valor pra depósito que vai pra minha conta é R$ 665,00 tá aqui ó, todos os resultados, eles colocam certinho ó até então eu tenho 59 horas online né e tenho 144 viagens concluídas até agora começando ó, tá aqui ó, desde segunda os valores que eu passo pra vocês a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo até então né então já, quer ver só, vou colocar no início do aplicativo pra vocês verem aqui vamos ver está pensando como de costume mas achou aqui então tudo com dinâmica, eu queria ter começado cedo hoje pessoal ter começado ali depois do meio dia que geralmente dá bastante dinâmica depois do meio dia domingo é sempre bom começar cedo quem vai trabalhar no domingo começa depois do meio dia e vai feito um louco é o melhor horário, daí vai até de noite é que na verdade chega 10 da noite e já para o movimento né no domingo e daí fica bem fraco, o pessoal já se recolhe pra ir trabalhar no outro dia tá pessoal, eu vou... bom, deixa antes aqui ó mandar um salve pra uma galera que mandou lá pros comentários, tá pessoal um salve pra galera de Nilópolis, Rio de Janeiro um salve pro Paulo Filho um salve pra galera dos Uber de Gravataí e um salve pra galera da Baixada Santista aí pessoal tamo junto, vamos nessa daqui a pouco voltamos então pessoal com os resultados do dia daí gurizada, olha só, a pouco eu tava lendo um comentário eu desliguei agora o aplicativo que eu tava saindo aqui de uma vila complicada tava lendo um comentário de um rapaz aí que ele foi entrar num beco, numa viela ontem e um morador avisou que era um assalto né e daí ele deu ré e saiu fora e tal pessoal, eu expliquei em outros vídeos e eu queria que vocês olhassem os outros vídeos não olhem esses vídeos aqui que eu tô fazendo ele é só pra mostrar os valores que são ganhos e tal mas ele não serve pra muita coisa olhem os outros vídeos que os outros sim tem bastante importância vocês tem que entender o seguinte o carro de vocês é a peça mais importante quando você sentar a bunda nele pra trabalhar acabou vocês tem que colocar na cabeça que vocês não tem mais pai vocês não tem mãe, vocês não tem irmão vocês não tem mais nada, não tem filho vocês não tem mulher, não tem marido vocês só podem confiar a partir do momento que estão trabalhando no carro de vocês por quê? porque o carro vai fazer parte de vocês vocês vão fazer uma fusão entre homem e máquina entende? então funciona da seguinte maneira eu já falei beco e viela é pra levar choque tu vai entrar num beco, numa viela os caras vão calçar teu vidro aqui vão te limpar e acabou e aí tu vai falar o que pra tua mulher amanhã ou se ela conseguir falar contigo se tu não tiver amanhã dentro de um caixão com o teu marido né se for motorista mulher pior ainda as mulheres tendem a serem mais frágeis mais difíceis ainda então não entramos de jeito nenhum em beco em viela o passageiro bem educado ele sabe disso ele já pede fora do beco o passageiro que não sabe ele vai te mandar uma mensagem ou tu vai mandar pra ele vai dizer sai fora do beco da viela do beco daí ele vai perguntar mas por quê? daí tu usa uma desculpa pra ser educado e não te prejudicar e não prejudicar todo o sistema tu vai dizer não porque o carro é alugado e eu sou proibido de entrar em becos e vielas ah mas por que que não pode? porque um beco, uma viela e tal lugares apertados eu posso correr o risco de atropelar uma criança já houve casos já que outros veículos atropelaram eu posso atropelar um idoso então eu não posso eu posso danificar o carro então infelizmente eu não posso outro dia pessoal uma mulher me chamou de dentro de um beco lá e eu tenho 90% que era um assalto que eu vi uns guris correndo no final do beco e eu vi que era provavelmente que era eles que estavam pedindo o carro aí eu peguei e mandei uma mensagem olha tu sai fora do beco não vou entrar aí e ela é mas eu tô com criança eu tô na frente de casa e eu mas como é que eu tô olhando aqui na entrada do beco e não vejo porque eu deixei o carro ligado na entrada em posição de fuga e eu vi uma gurizada correr lá no fundo daí ela pra mim não eu tô com criança tu vai ver só eu vou te denunciar pra Uber só que eu não vi ela e ela não saiu pessoal eu já trabalhei no táxi e táxi não entra também em beco se táxi não entra em beco e viela e Uber também não quem é que entra? o ônibus? é lógico que não ninguém entra ninguém entra pessoal então as pessoas tem que saber que tem que sair fora dos becos e das vielas como é que tu vai colocar um carro? uma vez uma pessoa me pediu pra mim atravessar uma ponte que não atravessava nem uma bicicleta ela queria que eu atravessasse com o carro mas eu fiquei pensando então o que ela quer que eu faça? era um pontilhão ela quer que eu pegue ela lá no colo traga e coloque dentro do carro não dá se não dá não dá relata pra Uber eu relatei pra Uber olha eu acho que era um assalto a mulher disse que tava com filho e coisa no colo e ela não apareceu no meio da rua a Uber me parabenizou ali pela minha ação ali me falou as coisas bacanas e tal e deixou pra lá e não não tem problema e olha eu tô com medo porque ela pode relatar e tal prejudicar aí minha avaliação e a Uber não sem problema nenhum obrigado por ter relatado então vocês relatem se o beco é de alto perigo a Uber fala sobre isso que o cancelamento é feito para isso que se tu identificar uma situação de perigo tu cancela é pra isso que tem o cancelamento então não precisamos correr risco extremo por causa da situação de avaliação não vai relatar pra Uber olha o beco era muito apertado não tinha condições físicas do carro entrar e aí ocorreu que eu tive que cancelar vocês tem que entender que depois que subir no carro e começar a trabalhar é como eu falei faz a fusão do homem e a máquina esquece todo mundo porque quando a situação de perigo acontecer o vagabundo botar uma pistola na tua cabeça aqui no vidro abrir o vidro botar na tua cabeça seja como for vocês não vão conseguir chamar o pai a mãe o cônjuge o irmão o tio é só vocês então vocês tem que pensar assim o carro de vocês faz parte de vocês agora se vocês colocarem dentro do beco pessoal vocês estão ofendendo o carro de vocês porque porque o carro como ele faz parte do teu processo tanto de ganhar dinheiro quanto de de te manter vivo é uma ofensa que tu tá causando tanto pra tua inteligência quanto pro carro porque o carro ficou totalmente inutilizado pra te tirar dali de dentro como é que o carro vai conseguir ter campo de manobra dentro de um beco não existe campo de manobra dentro de uma viela dentro de um beco então vocês não podem se auto posicionar num lugar ruim vocês tem que pensar antes não estou ofendendo o meu meu cavalo de aço agora o meu carro não permite que eu entre ali tem que pensar assim pra manter vocês vivos e com o dinheiro no bolso tá pessoal já voltamos com os resultados e aí família beleza pessoal então tá encerrei a noite agora é 13h48 bati todas as metas que tinha pra bater calei a boca de todo mundo que tinha pra calar tá mas tudo bem vamos lá antes que eu me esqueça queria mandar um salve aí pra galera de Santo André São Paulo tamo junto gurizada gurizada da bolé que tá essa hora lá tocando ficha e um salve aí pro José Dantas de Brasília também ô José o negócio é o seguinte cara tá ruim pra todo mundo cara bem-vindo ao meu mundo não tá só ruim pra ti cara tu não tá sozinho nessa batalha aí eu cara as minhas contas eu tô pagando assim ó eu atiro tudo pra cima me pego uma e deu minhas contas é tudo cartão de crédito tô todo endividado também cara nem dá bola e os cartões de crédito são tudo derivados dos bancos e os bancos fecham todos os trimestres com lucros bilionários cara então nem dá bola não dá bola tá difícil pra todo mundo mesmo tamo tudo mesmo barco mas vamos ter fé uma hora vai melhorar as coisas vão melhorar tá pessoal então é isso aí tava lendo aqui um esse esse elogio que tá na tela aí eu não preciso nem comentar nada pra vocês né depois tem esse esse aqui o tu é o cara aqui eu salvei um casamento ontem dentro do carro aí um relacionamento aí mas tudo bem outro dia a gente conversa sobre isso tá pessoal pessoal então é o seguinte vamos ver então como é que nós ficamos essa semana vamos lá vamos ver então como é que foi o dia de hoje né encerrei agora vamos aqui ó fechei a meta então ó 303 com 302 com 99 em 9 horas e 43 minutos 24 viagens vou abrir as viagens aqui pra vocês então pessoal está pensando abriu aqui então as viagens tá aqui todas as viagens tá muito bem aqui tudo aqui preto no branco e aí vou mostrar o resultado da semana então né pra vocês aqui como é que nós ficamos a meta então era 1500 reais pra sobrar mil pra nós né 500 é da gasolina vamos ver como é que ficou os ganhos então pessoal olha só deixa eu fechar aqui esta imagem passou um pouquinho da nossa meta né sobrou 473 a mais nós fizemos tá pessoal tá lá todos os dias segunda terça quarta quinta sexta sábado e hoje pessoal tá aí tá muito bem então vai vir as perguntas aqui tá relacionado tudo que eu ganhei então pra quem não conhece né não trabalha ainda 1973 é o total que eu ganhei já descontado os 25% da Uber tá pessoal isso aqui é meu meu tá eu recebi em dinheiro 1216,55 então tem um um depósito que a Uber vai fazer pra mim de 756,80 na quarta-feira na minha conta tá tá aqui a relação da semana trabalhei um total de 68 horas então tá e fiz 166 viagens tá pessoal agora vamos aqui quantos quilômetros que é a pergunta básica amigos deu uma média de 1800 quilômetros rodados anotem aí 1800 quilômetros rodados tá vai ter uma variação aí de 50 pra cima e 50 pra baixo tá mas foi uma média que eu fui anotando durante a semana eu vou gravar um vídeo sobre quilômetros depois pra vocês mas aí 1800 quilômetros rodados em média quanto de gasolina foi 650 reais de gasolina pessoal tá é mais ou menos aquele terço que eu já tinha falado tá então se tirar aqui 650 de gasolina vai nos sobrar aí 1323 reais ainda que está muito bom né 1300 reais por semana não foi uma semana difícil foi uma semana bem fácil bem tranquila deu pra fazer umas estratégias eu falei lá no meu primeiro vídeo não tá relacionado a trabalhar feito um doido tá relacionado a usar estratégia usar alguns planos eu vou passando pra vocês vídeo por vídeo vocês vão pegando tudo que vocês conseguem pegar pra ir montando uma estratégia também porque cada cidade vai ter uma forma operacional de trabalhar tá pessoal eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo amanhã depois de amanhã eu vou estar gravando outro aí um abração pra todo mundo e bons ganhos pessoal e não vamos desistir bola pra frente é aquela regrinha assim ó não vamos levar a vida tão a sério pessoal afinal a gente não vai sair vivo dela mesmo boa noite